E aí, calabrata! Ó, bip! E aí, olha isso! Olha isso! Será que tá dura? Acho que nem precisa disso aqui, né? Ó, vulcão! Ó, vulcão! Olha aqui, ó! Vamos lá! Você tá polido, né, filho? Se você vier no Instagram, agora você tá vendo que é verdade! Agora eu tô vendo que é verdade! Prato! Prato! Prato da feira! Isso aqui é melhor que os que lá do Brasil, gente! Prato! Prato pra quem quer! Eu quero ver! Prato pra quem quer! Vai, mostra os clientes aí, ó! É a verdadeira! Essa aqui é a Tamara! Quero não! Quem mais quer? Patrão! E como é que está essa costela? Perfeita! Essa tá perfeita! Valeu, Galchão! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente!